Olá, boa noite. Acidente entre ônibus e carro deixa o ferido e o trânsito complicado na Avenida Fernandes Lima. Deixa um dos nossos destaques e veja também. Ministério Público Estadual recomenda a desocupação imediata de toda a área vermelha do bairro do Pinheiro. Esta semana acontece uma audiência pública no Senado Federal para discutir o problema. A pesquisadora de leilão da Eletrobras assume a empresa em Alagoas e fala das mudanças. Você vê agora no Jornal do Estado. Acontece na próxima quinta-feira a audiência pública no Senado Federal para discutir a situação do bairro do Pinheiro. O Ministério Público Estadual recomendou a desocupação imediata de toda a área vermelha e isolamento do tráfego de carros pesados na região. Um ano e nenhuma resposta efetiva sobre o que ocorre no Pinheiro. As rachaduras e o afundamento do solo provocaram um novo cenário no bairro. Imóveis abandonados, ruas interditadas, moradores com as vidas impactadas. Essa negligência do poder público faz com que nós nos sentimos torturados no dia a dia. Estudos continuam sendo realizados na área para a construção de um maldo que deve afrontar o que ocorre e qual risco real no Pinheiro. Enquanto as respostas não vêm, cobranças e medidas de segurança estão sendo adotadas. O Ministério Público Estadual decidiu expedir uma recomendação à Prefeitura de Maceió por meio da Defesa Civil Municipal solicitando a desocupação imediata de imóveis, sendo casas, apartamentos e estabelecimentos comerciais que ainda estão habitados dentro da área vermelha, a área de maior risco. Então, nós resolvemos ingressar, fazer essa recomendação para que a Prefeitura, para que a Defesa Civil dos seus órgãos no Pinheiro, de escarça, com que, pelo menos um meio, para que seja desocupado imediatamente todos os prédios da Zona Vermelha. O coordenador do Grupo SOS Primeiro atrova a recomendação e diz que há falhas no suporte para que os proprietários abandonem seus imóveis. A questão é como será desocupada, porque até agora tem pessoas que foram recomendadas a sair de seus imóveis e 60 dias após não receberam ainda o aluguel social, e também a desorganização da Prefeitura Municipal de Maceió. Na recomendação, o Ministério Público pede também o isolamento do práfego na localidade. Com a aproximação da quadra chuvosa, o MPE quer também a desocupação das áreas laranja e amarela. O prazo dado à Prefeitura para decidir pela desocupação é de 5 dias. O senador Rodrigo Cunha também demonstrou grande preocupação com o que ocorre no Pinheiro. Uma audiência pública foi proposta e aprovada por unanimidade na comissão a qual ele preside. O encontro está marcado para esta quinta-feira no Senado. Nós vamos atupear de perto, como eu já estou, mas ainda nós tivemos o começo, estamos no meio, mas vamos até o fim. Então, para isso, é importante que todos aqueles que possam somar forças compareçam a essa audiência pública, que será, inclusive, transmitida pela TV Senado, onde vocês possam participar também, para saber que, de fato, cada ente está sendo mobilizado a fazer. Por meio de nota, a Defesa Civil de Maceió informou que, conforme a orientação do Serviço Geológico do Brasil, a retirada das famílias foi iniciada ainda no ano passado, com prioridade à área vermelha. Do total de famílias cadastradas, 441 já tiveram seus dados encaminhados ao Governo Federal em quatro lotes com a solicitação de recursos para o pagamento do auxílio moradia. Os três primeiros lotes já foram liberados e o benefício eventual está sendo pago aos contemplados. Com relação às áreas laranja e amarela, a Defesa Civil informou que encaminhou a solicitação de recursos à União e à Guarda Retorno. O casamento de menores de 16 anos, que antes era permitido por lei, apenas em situação de gravidez ou para evitar o cumprimento de pena criminal, agora está totalmente proibido. Carolina tinha 15 anos, Marcos tinha 17 anos. Eles ainda viviam o início do namoro, quando ela acabou engravidando da Maria Sofia, que hoje tem dois anos. A maioria das meninas não quer saber de ter filho, quer saber de curtir. Quando recebe uma notícia, no pensamento já vê logo de tirar. A gente era muito novo, a inexperiência, assim, a inexperiência, na verdade, é a chave. A experiência que é a chave, a inexperiência é só abertura, cara. E muito trabalho, ter uma criança dessa, cara, custa dinheiro, custa paciência. Se não tiver foco, ou você vai para as pistas, tem a produtiva de que vai dar certo, tem calma. Marcos já trabalhava desde os 13 anos, e os dois resolveram assumir a nova realidade. Ficaram juntos para valer, criaram família. Até hoje eu peço que beijos a ele, para a gente viver ainda mais que a nossa filha, a melhor coisa você ter na família. Se tiver uma mulher que não é essa aqui, prendada, porque se não for, cara, não dá certo não. Tem que ter duas pessoas, tem que trabalhar em conjunto. O casamento de menores de 16 anos, que antes ainda era permitido por lei em duas situações, agora está totalmente proibido. A alteração no Código Civil ocorreu neste mês de março. Com a mudança do Código Civil, isso acabou, e o adolescente só pode, e a adolescente, claro, só pode casar ao atingir os 16 anos, que é a idade mínima, de acordo com o Código Civil. A nova lei foi proposta e aprovada para combater evasão escolar, desemprego, rupturas de sonhos, frustrações, e o risco à saúde da gravidez na adolescência. Mas na prática, será que ela vai cumprir com o objetivo? Já que o Brasil é o quarto país do mundo em casamentos infantis, e muitas uniões acontecem sem a oficialização diante da justiça? Simplesmente a mudança da lei não vai mudar a situação. Há necessidade de se fazer ações educativas, e conscientizar também os adolescentes nesse sentido, principalmente também fazer um trabalho com os pais, com os alunos nas escolas, para que efetivamente a lei seja efetivada, seja cumprida. Apesar das dificuldades, Caroline e Marcos hoje vivem bem. Não deu certo para eles, mas o casal prefere dar a dica da responsabilidade. O que eu falo a essas meninas hoje em dia é estudar, namorar é bom, é... Vamos ter cabeça, gente, vamos usar camisinha, né? Vamos se preocupar, vem namorar é bom, mas, ó, aqui é o que tem, pai, senão... Tem que pensar antes, né? Mas, felizmente, deu certo para eles, que bom. A Equatorial, empresa que arrematou a Eletrobras, reuniu a imprensa para anunciar as medidas tomadas, para melhorar o serviço em alunas e também um aumento na tarifa de energia elétrica nos próximos 45 dias. Com a operação no Estado, a empresa passa a atender cerca de 7 milhões de consumidores no Brasil. Estela Nacional traz mais detalhes. Na coletiva, os três executivos informaram que a antiga CEL estava abaixo dos padrões de qualidade estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica. O presidente da companhia, Augusto Miranda, falou dos investimentos que devem ser feitos em Alagoas. Nós tivemos a oportunidade de visitar o ano na semana passada, para ter planejamento estratégico para o próprio Estado. E, por isso, a gente vai canalizar os investimentos. Então, estamos apurando as necessidades e, brevemente, a gente vai fazer uma reunião com a sociedade e apontando os aportes que vamos fazer aqui de investimento no Estado. A dívida da Companhia Energética de Alagoas é de quase 2 bilhões de reais. O prejuízo tem sido causado pela perda de energia e pelo alto índice de inadimplência no Estado, que, segundo a nova diretoria, é de cerca de 6% do total arrecadado. De acordo com a Equatorial, o índice aceitável pela ANEL é de 1%. Uma das medidas da companhia é diminuir a inadimplência em Alagoas. A gente termina, como se diz, roubando riqueza da empresa, tá? Então, é também um problema que a gente vai atacar e vamos, com alunos, políticas, com tecnologia, tentar contornar esse problema. A companhia tem listado 1.214 funcionários. Quem não aderir ao plano de demissão voluntária e estiver dentro do novo modelo de gestão deve continuar na empresa. Também não está descartado o reajuste da tarifa de energia em Alagoas, que deve ocorrer nos próximos 45 dias e deve ser definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A preocupação do Sindicato dos Urbanitários, que representa os servidores concursados da antiga estatal, é com os impactos sociais da privatização. É uma luz para todos que estão colocados aí, que universalizou, mas precisamos manter. Não só você colocar energia no ponto distante, nas comunidades mais distantes, mas temos que manter esse sistema. Então, essa é a nossa preocupação, que aqui já sucede muito. A questão também dos aumentos constantes de tarifa para os custos da empresa. Então, essa é a nossa preocupação que nós temos colocado, sem falar exatamente do que, como você colocou, é um impacto social na hora que você tem uma empresa com 1.200 trabalhadores, ficar com menos a metade desses trabalhadores, substituindo por serviços precarizados com um salário bem menor, então, claro que existe um impacto na economia do Estado como um todo. E no próximo bloco, a gente fala de uma colisão entre um ônibus e um carro que terminou com uma terceira ferida na Avenida Fernandes Lima.